Tum, 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 tum. Música minha, minha canção. Música que ninguém pode roubar. Música minha, minha criação. Música que ninguém pode copiar. Música pra chamar atenção Música pra eu ganhar visualização Música pra chamar atenção Música pra eu ganhar visualização Música pra TV, pro rádio, DVD Música pro clube, pra internet, pro YouTube Música pra beijar, pra ser feliz, pra se casar Música pra mim, pra ter, pra tu, pra nós Música Música, tem que ser interessante Música, pode até ser bastante Música, pra cabelo esvoaçante Música, tem que ser comunicante Música, pra enriquecer Música, pra pirar, enlouquecer Música, pra de fome eu não vou ver Música, que neguinho não vai crer E quem vai dizer que não é minha? Música, que não é minha Inscreva-se